Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão